Oi pessoal, Fernando Augusto, coach especialista em mercado odontológico, vídeo 45 do desafio de 365 dias. Hoje eu queria falar sobre o medo com vocês, tá? Muitas pessoas acreditam que o medo é uma emoção negativa, tá? Só que se a gente parar pra pensar, se a gente não tivesse medo, a gente enfrentaria tudo. A gente encontraria com um leão aí na rua, né? E enfrentaria um leão. Por quê? Porque a gente não teria medo de nada, tá? Então, o medo é uma emoção positiva. Quando que o medo se torna negativo? Quando ele paralisa a gente de ir atrás daquilo que a gente gostaria, tá? E na minha vida eu tenho vários exemplos de quando eu deixei o medo falar muito mais alto, tá? Quando eu estava pra escolher a minha profissão, eu queria ser fotógrafo profissional. E eu falei pro meu pai isso, né? E ele falou, filho, o que você gostar, você tem meu apoio, o apoio da tua mãe. Ele falou, mas pense bem, né? Porque hoje em dia com faculdade já é difícil encontrar emprego. Se você tiver um curso só de fotógrafo, vai ser mais difícil ainda. E o medo daquele tempo de não conseguir emprego, de não conseguir começar a me sustentar na minha carreira, começar a minha carreira, eu abandonei esse sonho de ser fotógrafo profissional. Depois eu fui pra publicidade e propaganda, né? Eu fiz comunicação social justamente porque tinha fotografia na grade curricular. Só que por medo de não me considerar uma pessoa criativa, por me achar muito tímido, eu não fui trabalhar com publicidade e propaganda, né? Ou seja, fiz a faculdade, mas não usei. Aí eu estava infeliz profissionalmente, eu fui fazer uma pós-graduação em marketing. Gostei do marketing, né? Só que eu tive medo de falar com o meu diretor que eu queria deixar as vendas e ir pro marketing, né? Nessa época eu estava até na Nel Dente, uma das empresas que eu passei mais tempo no mercado odontológico. Então eu tive esse medo de falar pro meu diretor, falar que eu queria deixar as vendas e ir pro marketing, né? Medo de perder o meu emprego. Depois eu fui fazer uma entrevista numa outra empresa, né? Uma concorrente da Nel Dente e a diretora de RH falou assim Fernando, você já tem competência pra ser líder de uma equipe comercial, né? A gente tem vagas pra vendedor e vaga pra líder. E o medo, né? De assumir uma liderança, eu fui e me canilotei a vaga pra vendedor, tá? Então, ou seja, vários episódios da minha vida que o medo falou mais alto. Até que chegou um medo que aí eu fiquei em dúvida entre dois medos, tá? Que foi o seguinte, eu queria mudar de profissão e aí a Ju, a minha esposa, ela me orientou, me aconselhou a fazer uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. E a impressão que eu tinha da FGV era que eu era uma faculdade muito top, uma instituição muito top e realmente é. Mas eu achava que aquilo não era pra mim. Eu achava que eu era inferior aos professores, aos alunos que estudavam na FGV, tá? Só que eu não tive coragem de assumir isso pra ela, né? Então, como o orçamento caberia no bolso fazer um curso lá na GV, eu não falei pra Ju que eu não me sentia capaz de estudar lá, tá? Então, o medo de falar pra ela foi menor do que o medo de enfrentar e ir estudar lá, tá? Então, esse conflito entre os medos fez com que eu fosse estudar lá na FGV. E aí, gente, que quebra esse paradigma que parece que o meu cérebro fez assim, ó, tá, 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 tá. Porque todos esses medos que eu tinha, eu vi que era coisa exclusivamente da minha cabeça, tá? Que isso foi plantado ao longo dos anos, que eu me considerava inferior aos outros, tá? Que eu me preocupava muito com o que os outros iam achar. Hoje, você me pergunta, eu tenho medo de gravar os vídeos pra postar na internet? Tenho medo, tenho sim. Só que hoje eu não deixo mais o medo me paralisar como ele me paralisou no passado, tá? Então, a reflexão que eu deixo pra você é, o que que você está deixando de fazer porque o medo está falando mais alto? Analise esse medo. Esse medo é seu ou é medo de alguém, tá, alguém que implantou esse medo de você? E mesmo que seja um medo seu, o que que você precisa fazer pra vencer? Qual que é o pior cenário que pode acontecer se você decidir enfrentar esse medo, tá bom? Esse vídeo fica por aqui, se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal Fernando Augusto Coutinho no YouTube. Deixa o teu comentário aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!